aí vamos vamos ver se eu se eu consigo né pegar na sanfona aí tá a sanfona foi quanto rapaz eu não sei nem o que dizer porque aqui foi um rolo que eu tive um cabalho eu não entendo isso o cabalho chegou aí me assustou e eu não gosto de ficar calado mesmo é verdade é isso aí eu vou dar um estoque na sanfona e eu mostro para vocês aí você ter costume é ruim né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está começando a sair. 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 Está começando a sair.